Muita gente me pergunta, Conrado, você chegou lá, você chegou lá, você tem uma empresa legal, uma empresa bacana, e tá lá construindo, muita gente te conhece, é verdade, eu cheguei bem longe comparando-se ao ponto de onde eu saí, ok, que foi bem baixo, cheguei longe sim, cheguei longe sim, e talvez na minha família, se a gente medir pela régua da popularidade, também pela régua de dinheiro, não que eu sou uma pessoa rica, minha empresa é uma empresa rica, empresa rica é dono pobre, lembra sempre disso, mas eu cheguei bem longe sim, na minha família, provavelmente eu fui o que cheguei mais longe até agora. Agora, a questão é, muita gente fica perguntando a fórmula mágica, né, como que é, né, como é que isso chega, né, Deixa eu falar algumas coisas, é, primeira coisa, toma muito cuidado pra você não comparar, é, a sua régua com a régua de outra pessoa, como assim, todo mundo tem uma régua e que compara essa régua com outra, pode ser a régua do dinheiro, pode ser a régua da quantidade de fãs no Instagram, no Facebook, pode ser a quantidade de seguidores no Instagram, pode ser a quantidade de assinantes no canal no YouTube, pode ser a quantidade de saúde, pode ser a família, toma muito cuidado pra você não se comparar com a régua errada, tá, essa é a primeira coisa, tem, a minha empresa é legal, mas essa é a minha régua, não é a sua régua, cada um tem o seu caminho, lembra sempre disso, a vida é como se fosse uma pista de Fórmula 1, redonda, ou oval, né, tá aqui, uma pista oval, quando você entra nessa corrida, você nem sabe o que que tá acontecendo, você vai aprender o que tá acontecendo, não é pela quinta volta, talvez sétima volta, e às vezes você olha pra um cara que tá atrás de você e fala o seguinte, legal, esse cara tá tentando me passar, mas eu não vou deixar ele me passar, ele, não vou, eu vou ficar aqui, eu vou segurar o carro, cara, aquele cara que tá atrás de você, tá na primeira volta, você tá na décima, ele não vai passar você, e de repente você tá querendo passar um cara que tá logo ali na frente, você, ah, vou passar ele, vou passar ele, aquele cara tá na octagésima volta, você tá na tua sétima volta, então, não se compara com a régua do outro, saiba qual é a sua própria régua, então, essa é uma coisa que muita gente me pergunta sobre como é que é, como é que faz, cara, eu não sou exatamente um cara grande, não, eu sou grande no mercado pequeno, ok, isso não quer dizer que seja grande, né, e obviamente que construindo sempre, construindo sempre, mas sempre me medindo com a régua certa, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, tomar muito cuidado pra você não comparar referência com comparação, tá, é pra você não confundir uma coisa com outra, uma coisa é você ter alguém como referência, falar, pô, legal, vou seguir naquele caminho, outra coisa é você se comparar, pô, aquele cara ali tem isso, tem aquilo, ou não tem isso, não tem aquilo, ah, eu não tenho, ou eu tenho, então, eu vou, eu vou conseguir o que ele consegue, mas que droga aí, tá na minha frente, cara, que loucura, é muito estresse fazer isso, para com isso, não se compare com a régua errada, isso aqui não vale nada, não vale absolutamente nada, não é o tamanho da casa, não é a cor da piscina, isso aqui não vale nada, isso aqui não vale nada, o que vale é a tua história, isso é uma coisa, a segunda coisa, ah, e outra coisa, quando você começa a valorizar mais a tua história, a tua missão, aquilo que você tem a fazer, você para de olhar pra fora, você começa a fazer o trabalho interno, faz o teu, é o famoso faz o teu, você para de olhar pra fora, não interessa o que está acontecendo lá fora, eu tenho algumas referências, eu sei pra onde eu estou indo, e agora eu vou fazer o meu, acabou, é a tua régua, não é a minha e nem a de ninguém, a segunda coisa é, fazer as coisas certas, é, bom, eu, durante muito tempo, eu fui e ainda estou, obviamente, no mercado do marketing digital, hoje eu estou indo muito mais para empreendedorismo, montar negócio, escalar negócio, mas eu comecei em 2005 no marketing digital, faz bastante tempo, faz 15 anos, na verdade, e quando a gente olha, algumas pessoas, algumas práticas do marketing digital, são práticas desprezíveis, são práticas execráveis, são práticas que as pessoas deveriam ser presas, por quê? Porque mentem descaradamente, mentem, não estou falando que o mercado é assim não, tá, mas existem algumas pessoas que de fato mentem, e eu não estou falando nenhuma novidade aqui, e isso daí é fazer o que eu chamo de briga de gato e rato, não, eu vou criar uma conta XYZ no Facebook aqui, mas eu sei que ela vai ser derrubada, então eu já vou criar mais 5 contas, e aí eu vou comprar o perfil de não sei quem, isso aí acontecia muito na época do Facebook, que o Facebook era muito forte, hoje ela não é tão forte assim em termos de seguidores, não adianta mais quantos fãs você tem e tal, então o que acontecia? Aí o Facebook ia lá e derrubava contra o cara, o cara criava outra para vender uma mentira, e ainda se vende muita mentira, isso está errado, porque isso não é um jogo sustentável, isso é um jogo de curtíssimo prazo, não é um jogo de longo prazo, a vida é um jogo de longo prazo, então você tem que jogar um jogo de longo prazo, não faz coisa errada, teve outro dia, estava dando uma aula, e aí alguém falou para mim da API não oficial do WhatsApp, não existe API não oficial do WhatsApp, existe uma API que é oficial, a não oficial é também chamada de ilegal, segundo as regras do próprio Facebook, do WhatsApp, não existe isso, não existe meia grávida, existe grávida, existe não grávida, existe certo, existe errado, ah, mas isso aqui está nebuloso, espera aí, se é nebuloso, cara, não faz, porque se você não faz as coisas certas, você está num jogo de curto prazo, é o oportunismo, e não de fato a oportunidade, é o ganho rápido, é o atalho, cara, o atalho é o caminho mais longo, eu nasci no Rio de Janeiro, numa família pobre, não era miserável não, mas era bem pobre, e a gente tinha o que comer, por isso que eu falei que não era miserável, a gente tinha o que comer, e eu tive muitas chances de tomar o caminho errado, de tomar o atalho, mas, cara, o atalho é o caminho mais longo, e eu hoje olho, para as pessoas que eu conheci naquela época, e elas não estão melhores, elas estão piores, então, cara, toma muito cuidado, quando você descobrir um atalho, porque um atalho, ele pode te levar para um lugar, que não é o lugar onde você quer chegar, e vai ser um jogo de curtíssimo prazo, a vida é um jogo de longo prazo, pensa sempre nisso, pensa no que você, no que aquela tua atitude, vai ter de reverberação, daqui a 50 anos, se ela te atrapalhar, para seguir um caminho, ou se ela não estiver construindo nada, ao longo dos próximos anos, qual é você não fazer, quais são as histórias, que você vai querer contar para os teus netos, quais são as histórias, você vai querer falar, que você fez um monte de coisa errada, e você ganhou dinheiro assim, mas nem ganhou tanto, depois perdeu, você não vai querer falar isso, você não vai querer dar esse exemplo, para as pessoas que você ama, você quer dar o exemplo, de uma pessoa, que teve retidão na vida, que teve elegância ao viver, que realmente você fez aquilo, que tinha que ser feito, realmente você fez aquilo, que as pessoas não queriam fazer, porque era difícil, mas era o certo, você foi lá e fez, demora mais, hoje você pode olhar, essa casa aqui, que eu já falo, não representa nada, você pode olhar e falar o seguinte, nossa, olha só, o Conrado chegou lá, eu cheguei em algum lugar sim, mas estou longe de chegar, onde eu de fato quero chegar, só que, lembra que eu falei, que eu comecei no marketing digital, em 2005, só que eu montei a minha primeira empresa, em 96, ou seja, faz muito tempo, faz muito tempo, muito, muito, muito tempo, ou seja, não é do dia para a noite, é tendo consistência, e congruência, fazendo a mesma coisa, todo santo dia, nada vence a disciplina, de fazer a mesma coisa, todos os dias, a coisa certa, não é fazer certo a coisa, porque você pode fazer certo a coisa errada, é fazer certo a coisa certa, eficiência e eficácia, então, quando você tem, um caminho, que é o caminho certo, que é o caminho que de fato, vai te levar, a um lugar, mas, dê importância ao processo, não ao lugar, por isso que eu falo, onde você está, não representa nada, representa é como você chegou lá, onde você quer chegar, não representa nada, representa é como você vai chegar lá, você vai pegar atalho, vai fazer as coisas erradas, vai usar cloaker, você vai enganar o Instagram, com o robô, e que já caiu isso também, você vai usar a tal da API não oficial, ou você vai fazer o que é certo, você vai dar um jeito, de fazer o que é certo, você vai dar um jeito, de fazer o que é certo, fazer o que é certo, é isso que vai te levar, no longo prazo, e eu já te adianto, vai demorar mais, para você chegar lá, no atalho, talvez você chegue mais rápido, talvez, mas não é sustentável, agora, fazendo a coisa certa, você chega lá, só que vai demorar um pouco mais, tá, vai demorar um pouco mais, você vai ter, muito, muitas cicatrizes, para mostrar, lá no final, porque o teu processo, foi muito mais dolorido, tem uma frase, que eu gosto muito, que é, a vantagem, de você ter sido pequeno, é que você sabe, se manter grande, porque você sabe, todos os passos, que você deu, para chegar lá, você não deu um passo só, você deu muitos passos, e se você cai, você vai cair, porque você é um empresário, empreendedor, empreendedores perdem, caem, você sabe exatamente, quais são os passos, para voltar, e volta rápido, o Barão de Mauá, ele construiu a fortuna dele, se você não viu o filme, veja com o Paulo Bet, em Malumada, ele perdeu tudo, e ele quase construiu tudo de novo, ele só não construiu tudo de novo, porque ele morreu antes, e morreu, bem velho inclusive, ou seja, ele sabia, todos os passos, para chegar lá, por que? simplesmente, porque ele deu, todos esses passos, não pega o atalho, faz o que tem que ser feito, e, engraçado que, quando você demora, para chegar lá, você descobre, que a jornada, é muito mais divertida, é muito mais legal, do que o objetivo final, e aí você descobre também, que o objetivo final, faz parte, da jornada, só que de uma jornada maior, que você não tinha visto antes, integridade, guarda isso, 97 reais, 97 reais, vai ser o preço, da segunda turma, do workshop, scripts que vendem, workshop de dois dias, comigo, ao vivo, e online, em que eu vou ensinar, você, a escrever, a criar, scripts de vendas, matadores, para o seu time comercial, a gente faz uma turma, por ano, e essa turma, vai ser a turma, desse ano, de 2022, então, clique em algum botão, aqui nessa tela, e saiba mais, vem cá, vem pra cá, E aí